O que eu mais gosto no Colágeno Renova B, que foi o que eu escolhi ele, tem ácido hialurônico na composição, mais vitaminas que melhoram o aspecto da nossa pele, né? E aí eu tô nessa saga com a pele, que eu tenho certeza que o colágeno tá ajudando muito também. Ah, e pra quem tem dúvidas, ele é zero açúcar, zero gordura, zero glúten e zero lactose. É perfeito, tá? Vou deixar aqui o link, se vocês quiserem comprar, eu tenho cupom de desconto. Só vocês ficarem aqui e pedirem que vai chegar aí na casa de vocês.